Eu me enchi de sorda aqui ó, lavei ele aqui todinha, enchi de sorda aqui agora, ó, acabei de lavar ele aqui, já ponhei aqui, aí a peça já tá esfriada, aí aproveitei e lavei ele, ó, tá tudo friozinho, lavei ele aqui ó, lavei essa peça aqui ó, tá tudo limpinho aqui ó, aí depois eu pego essa peça aqui ó, passa lá na escovinha de aço, não passei aqui em cima aqui ó, o trem tá tudo enferrujado, aí tem essa pecinha aqui ó, que eu tirei ela, tem que dar uma limpada boa, tá vendo aqui, aí aqui agora ó, daqui a pouco tem que lavar essa aqui que eu esqueci de lavar essa danada ó, mas aí agora nós vai, tá aqui ó, o parafuso, tá, o bicho tá encrencado, vamos ver, já consegue limpar ele aqui ó, vai ser um vídeo meio, meio comprido, mas tá aqui ó, a prensa que nós vai fazer, a ela aqui ó, essa aqui é uma lateral dela, aí falta acabar de soldar, esmire lá ela certinha, o serviço nosso aqui, turminha, é isso aqui ó, é que torna aqui ó, até peço desculpa pra vocês, tá ponhando um vídeo que não tem nada a ver com o assunto aí ó, então é o seguinte, mas, esse serviço que eu vou fazer na prensa aqui ó, que eu vou precisar, eu não vou ficar comprando tudo que eu preciso, que eu tenho tudo na mão pra poder fazer, e a gente não sabe fazer, e os amigos aí do canal aí, vai ajudando a gente também no que pode, mas é isso aí ó, eu vou tentar tirar aquele parafuso ali agora, o bicho tá bem encrencado, aí eu vou mostrando pra vocês aqui ó, pode ser que seja, às vezes vocês gostam do vídeo, vocês gostaram, se vocês não gostaram, deixem um comentário aí pra gente saber, aí eu vou explicar pra vocês como é que põe essa pecinha aqui ó, só que eu tava pensando ontem, eu acho que não vai dar pra ponhar ele de, pra cima assim ó, porque daí ele vai ficar fora o cabo, pra ele baixar assim ó, o pistão que ele baixa normal, então ele vai ficar fora o cabo, mas, eu vou mostrar pro CZ, que às vezes vocês querem mudar lá, fazer, às vezes vocês querem também fazer uma do CZ aí, uma prensinha, ou quer mudar o sistema do Macar, e nós faz ele aqui pro CZ ó, e aqui eu vou tirar aqui, senão vai ficar um vídeo muito comprido, então eu não quero que fique um vídeo tão comprido assim, mas vamos tentar finalizar ele hoje, vamos ver como é que consegue fazer aqui, beleza? Já nós volta, nada, quebrou de novo o trem aqui, o trem aqui tá, tá virado no trem aqui, mas vamos fazer o seguinte, eu vou, eu vou esquentar ele ali, vou esquentar ele ali, vou ponhar uma porca mais pequena, o parafuso tá muito grande, e vou, finalizar ele aqui certo, pra vocês verem, beleza? Né, turminha, eu dei uma esquentada nele na corda, o oxigênio tá aqui de volta, vamos, tentar mais um pouquinho pra ver, se ele vai, querer sair ou não, vou tentar com ele quente agora pra ver, né, turminha, ó, agora, ó, como é que tá duro ainda, mas pelo menos já, já deu sinal de vida, tá vendo aí, ó, como é que o trem é, bem clicado, e no fogo ele solta ferrugem, tá vendo? Vou dar uma pausada aqui, porque o telefone acaba langando muito, nós, rapazes, acho que agora ele vai, vai sair, ó, aí, tanque de ferrugem, eu vou falar a verdade, viu, esse deu trabalho, aí, olha como é que ele é, ó, aí aqui dentro, é aqui dentro, ele tem um rolamentinho, que trava, olha, ou essa daqui não tem, é, é nesse pino aqui, ó, você não consegue filmar direitinho pra vocês verem, aí, ó, esse era o problema, tá resolvido aqui, agora isso aí é fácil, aí, aí, eu falei pra vocês que tinha um rolamentinho ali, ó, olha o danado, onde saiu aqui, ó, que não é bater um ar nele, vai um aqui, ó, ó, um aqui dentro ali, ó, não é ali não, lá, pois vai essa, não sei se eu consigo mostrar pra vocês direitinho, tá escuro, mas ele vai aqui, ó, não, ele vai nesse buracão maior aqui, vai nesse aqui, aí, aqui, ó, olha essa pecinha aqui, já eu ajeito ela, e aqui, não falei pra vocês, aqui vai outro, que é esse buraquinho do macaco, aí era essa borrachinha que eu tava com medo dela queimar, tá vendo, mas não queimou não, deu certinho, ela vai aqui dentro, ó, cadê o espelho? Tá por ali, Diego, tá lá? Tá aí? Aí, turminha aqui já, coloquei o danado no lugar aqui, esse parafuso aqui eu ia, ia colocar um maior aqui, aí eu falei, ah, tá sim, vou deixar qualquer coisa, depois eu tiro ele, e ponho um, um parafusinho, pra apertar com a mão, faço uma cabecinha ali no torno ali, ó, pra rosquear assim, tá beleza, aqui ó, tá pronto, eu vou montar essa pecinha aqui, só pra nós ver como é que o bicho vai, vai puxar o óleo aí agora, turminha, ó, o caninho, se vocês for querer colocar aqui, ó, pra subir ele aqui, ó, pra vir aqui, pra ele puxar, o contrário é nesse aqui, ó, esse aqui é o que puxa, você põe o dedo aqui, ele tampa, então aqui, ó, esse daqui é o que sai o ar dele, que ele retorna daí o óleo assim, então, eu vou montar ele aqui agora, pra ver como é que ele vai funcionar, tá tudo certinho aqui, tudo belezinha aqui, vou só lavar essa tampa aqui, ó, só lavar essa tampa aqui, limpar essa borracha aqui, e beleza, já nós volta de novo, aí também, agora nós vai montar esse aqui, tá dando? o negócio tá dando aí, você gostar, vamos, vamos sortar aqui, ele não desce não, é, você sorta, Deixa eu filmar aqui e mostrar pra vocês aí que é interessante. Ó. Como é que ele retorna, ó. Olha isso aí. Olha lá, ó. Vou fechar aqui já. Virou uma lambuzeira. Mas tá vendo? Esse aqui é o que retorna. E esse aqui é o que puxa. No caso, se vocês quiserem apanhar um caninho aqui, ó. Você acha um caninho aqui, ó. Faz um furinho aqui. Acha um caninho que encaixa aqui, ó. Ó. Sobe ele aqui. Aí vocês cortam ele até aqui, ó. No pé da rosca aqui. Aí o que acontece? Na hora que ele puxar o óleo, ele pode estar de lado. Ele vai ter sustentação. Então ele chegar aqui, pegar o pistão, ele vai trabalhar de ponto da cabeça normal. Beleza? É isso aí, ó. É nesse aqui, ó. No pezinho do pistãozinho dele aqui, ó. Mas vou coisar aqui, vou pôr ali. Aí vamos. Vamos de novo. É isso aí, ó. essa borracha que ela não estragou e isso vai ser a gente até o seu lugar e eu vou fazer aqui e aí 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 Ué, tá filmando pra quê? Que que é isso aí? Você que é uma bicicleta? Não, um macaco? É... Não tem, meu velho E aí, turminha, tá quase pronta Eu vou... Ganhar um mole nele aqui pra ver Como é que esse danado vai ficar agora low low do que? Não tem barato e acurouu por isso Isso? É... Não dá a ideia É aéa É... É... Eu vou avari Não, eu vou avari Amém. 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 Olha lá. Querem merguear. Se vocês conseguem ver daí ó. Trancar o ar dele aqui. Beleza. Pra que eu não ponho ele pro ar dele. Amém. Deixa eu baixar daqui. Vamos só fazer um teste aqui. Meio provisório. Ó. Forçar. Quebrar assim ó. Então. Que tá. Chique 10. Vou testar lá no caminhão com vocês. Se ele vai. Vai tá funcionando certinho ou não. Dá uma pausa aqui. Nós já vai lá pra mostrar pra vocês. Aqui ó. O caminhão tá aqui ó. Pneu parado. Vamos ver aqui como é que ele vai. Ó. Só que ele tá com um pouquinho óleo. Ó. 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 Aqui já era ó. 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 Consegue. Não sei se vocês conseguem ver ó. Pneu da tração ó. 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 Falei que ia ser um vídeo meio comprido. É isso aí. E agora nós vai lá. Mexer um pouquinho na serra. Vê gostar aí. Vamos ver como é que vai baixar agora também. Baixar agora ficou fácil ó. 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 Beleza. Vai dar certinho pra nós fazer nossa prensinha. É um vídeo meio comprido mas. Vê o que vocês achou do vídeo aí. Deixa nos comentários aí pra nós saber. Se ficou bom. Tem mais macaco. Nós explica com mais detalhe daí. Aí se vocês não achar que não ficou bom. Nós não mexe mais com isso. Beleza. Valeu.